Se você é novo aqui no canal, talvez você não conheça, mas há um tempo atrás eu comecei a jogar Blocks Fruits com a minha namorada e ela jogou por um longo tempo, só que teve um momento na vida dela que ela começou a focar em outras coisas e seguiu o grande sonho dela, e aí ela acabou parando com o Blocks Fruits. Só que de vez em quando ela me pergunta, vê eu jogando, pergunta que fruta é essa, o que é aquilo, então hoje eu chamei ela aqui pra eu poder mostrar todas as frutas pra ela. Ah, e se você não conhece, lhe apresenta os Lauracham. Olá, Lauritia! Olá! Tudo bom, gente? Como é que você tá? Ah, eu tô maravilhosamente bem. Ah, mas ela já tá antenadinha das coisas, né? Que fruta é essa que eu tô usando? Kitsune. É, tá vendo? Mulher esperta. Bom, ela tá olhando a minha tela, tá? Ela só tá presente aqui de alma, ela não tá fisicamente, ela não tá dentro do jogo, ela só tá acompanhando a minha tela. Então hoje, né, eu vou mostrar as frutas. Eu já mostrei a Kitsune pra ela um tempo atrás, então vai aí no canal e vê. E também já mostrei todas as frutas físicas, né? Que é quando você tem a frutinha ali na mão. Então agora eu vou mostrar pra ela como estão as frutas. Tem ainda como mostrar as espadas, um monte de coisa. Então se vocês querem que eu mostre essas coisas pra Laura, comenta aqui embaixo, tá? Então, amor, meio que você lembra de quando eu te mostrei a Control, a Rocket, todas as frutas? Sim. Então agora chegou o momento de você ver elas em ação. Hum, interessante. Mas todas? É, todas. Lembra da Foguete? Lembro. Ó, eu vou passar de uma maneira rápida, né? Porque, tipo assim, senão não vai dar tempo de mostrar todas. Então, assim, vai ser papum, pirulito, pão doce, entendeu? Caraca, vai ser mostrar todas. É, ó, vambora. Ó, essa daqui é a Missile, a Rocket, não sei se você lembra. Olha aqui o Foguete na minha mão. E joga e pô! E pô, e tem! Aí depois a gente tem o X, né? Que ela joga o Foguete do Céu. E daí a gente tem o Rocket Crash, que é esse daqui que a gente vira o Foguete. E depois, por último, o Rocket Blast que a gente voa. A gente vira o Foguete. Legalzinha. Não, mas ó, os efeitinhos. Tá bonitinho, né? Tá bem feita, tá bem feita. Vou ter que confessar. Tá bem feita. Aprovada? Lembrando que essa é a fruta mais básica do momento, né? É a mais básica? É, é tipo assim, é a primeira fruta que tem no jogo. Caraca. Bom, agora continuando. Agora, o que é legal é que a gente pode pegar as frutas por aqui, ó. A gente tem aqui a Spin, né? Que é aquela que a gente ficava rodando. Essa daqui não mudou muito comparada à sua época. A gente tem o X, que é esse ataque aqui. Aí a gente tem esse aqui que sai rodando. É, e eu acho que eu fiquei meio ereto aqui. Duraço. Não, não sei o que aconteceu ali. Eu fiquei meio ereto. Aí, ó. Agora sim. A gente tem o Hazor Wheel, o Wind, que é esse aqui que sai girando, gira os braços, ó. Aham. Aí a gente tem o Tornado, que a gente sai girando, ó. Ui! Aham. A gente tem o Wireless, que a gente joga... Ó, esse ataque aqui mudou. Não era assim, não. E daí a gente tem o Helicóptero, ó, a gente voando. Tá vendo que agora a gente balança? Helicóptero, Helicóptero. Nossa. Lembra que antes a gente andava duro, só girando os braços? Sim. Então, do jeito que tá, já melhorou muito, né? Com certeza. Melhorou. Melhorou mútil. Depois a gente tem a Shop, que é aquela que eu tinha te mostrado. Perguntei, ah, você lembra do Bug, o palhaço? Você vai lembrar dessa fruta aqui agora. A gente tem o primeiro ataque, que é o Taco. O que que ele faz, ó? Ele divide a mão e joga a mão lá na... O corpo lá na frente, ó. Tá vendo? Ele se despedaça. É a fruta do pedaço, ó. Tá vendo? Caraca. Depois a gente tem o Dance, que é esse ataque aqui, ó. Esse aqui tá meio estranho. Não é por nada, não. A gente tem o Party, que ele limita meio o Luffy aqui, mas tudo bem. E daí agora ele tem uma locomoção, né? Que a gente, tipo, voa. Só que em vez dele girar, tipo, só a mão, ele gira os braços e as pernas. Tá vendo? Da hora. Da hora. Bom, continuando... Lembrando, gente, não vai dar pra ficar passando todas as frutas, porque é muita fruta. Então, sim, a gente vai daquele jeitão. Depois a gente tem a mola, né? E o que é legal é que agora você vê a mola no braço, ó. Tá vendo? Ah, sim! E daí, ó, vou usar o ataque. Quem tá preparada? Tô. Ó. Você viu a molinha? Eu vi. A gente tem o Spring, que agora fica as molas no pé, ó. Foi. Da hora. Aí a gente tem o Canhão, que joga pra cima e volta. A gente tem o F. Ó, que esse aqui é legal, que se a gente... Pera, eu acho que é esse aqui. É esse aqui, que se a gente bater, a gente... Ah, é. Esse daqui a gente bate e fica quicando. Mas o F, ele é legal, porque se a gente, por exemplo... Eu tô aqui perto. Eu vou vir num lugar mais legal aqui, ó. Ó. Não, pera. O lugar mais legal é aqui dentro, ó. Que se a gente tem um lugar perto pra bater, olha o que fica acontecendo quando a gente usa a locomoção, que é o F, ó. A gente fica aqui tão infinito. Oxi. Oxi. É porque é uma mola, a gente tá quicando. Não para, não para. Eita, lasqueira, véia. Olha, olha. Eita. Para com isso. Para com isso. Tá ficando tonta. Ok. Pelo amor de Deus. Agora temos aqui uma das que você disse que era a sua favorita, né, de fruta física, que é a bomb. E a bomb mudou muita coisa. Primeiro a gente tem aqui, ó, esse ataque que a gente mira, ó, tá vendo? Eu coloco onde eu quero. E o lugar que eu mirar e soltar, ele vai explodir. Depois a gente tem o bomb grab, que é esse aqui que a gente, né, vai pra frente. Mas se acertar o cara pega. Você gostou do Zezinho? Curti, curti. Então, ó, se a gente joga aqui, ó, atirou lá, explodiu. E aí a gente tem o bomb grab, né, que quando a gente pega, explode. Depois disso a gente tem esse aqui que eu acho que é o mais legal, ó. A gente cria esse círculo, o maior tamanho possível e solta. Quando a gente solta, todas essas bolas são tipo campo minado. Então quando ele pisa lá, ele toma dano. Interessante. Depois disso a gente tem a última habilidade, que é o self-destruction, né, que tipo assim, o próprio nome já diz. A gente se destrói, então a gente se explode. Tipo, não dá dano na gente, mas a gente se explode. E depois a gente tem a locomoção, entre aspas, né, ela dá dano. Então assim, você aperta F, pula e é isso, tá? Essa daqui é a locomoção. Ok, ok. Depois a gente tem aqui a smoke, né, que essa daqui a gente não tem comprada, né. Então aí a gente tem que fazer aqui o, né, é, comer ela. E vou, tipo, não sei se você já viu, mas o efeito de cometa é praticamente a mesma coisa, ó. Comeu? Bonitamente. E agora a smoke, ela mudou, tá? Ela tá bem mais legal, ó. O braço vira de smoke. Aí quando você joga o ataque, fumaça, né, óbvio. Depois a gente tem o smoke blast, que é outro ataque de fumaça. E esse aqui que é o mais legal, ó. A gente joga e, é, na verdade é o x, que é o mais legal, tá? Eu troquei as bolas. Que daí, tipo, quando a gente joga no cara, tá vendo essas agulhinhas? Fica dando dano. É bem legal. E daí, por último, a gente tem o voo. Só que agora o voo dá dano, né? Ele fica jogando essas bolas aqui pro chão e se bate no carinha, dá dano. É, acho que a Laura não gostou muito, não. Bom, depois disso, a gente tem aqui a Spike, que ela mudou bastante. Que eu gosto de, carinhosamente, chamar ela de fruta do Sonic, né? Que ela... Você vai entender o porquê, vai entender o porquê. Agora a gente tem o Z, né? Que agora ela ficou muito mais interessante. Olha isso aqui, amor. O quê? Não vi. Você não viu, né? Um huracão? Olha ali, ó, os espinhos saindo da terra. Caraca, três espinholas do nada. É, e tem como ser mais rapidinho, ó. Fazer mais pequeno, aí sai menos espinho. Depois a gente tem o X, né? Que a gente fica rodando e batendo dano nos outros. E agora aqui é o Sonic, né? Que a gente sai aqui com a bola de espinhos. E daí tem o V, né? Que ele faz esse ataque de vários espinhos. Depois nós temos aqui a nossa querida Flame, tá? Essa daqui também mudou um pouquinho. Tem ela despertada, sem despertar. Mas essa daqui não mudou muito, tá? Só esse fogo azul que entrou. Esse ataquezinho. Aham. E o voo dela que virou essa chama. Eu acho que essa daqui você já tinha visto, né? Ela não tinha mudado. Essa daí já... Não, essa daí acho que já era assim, já. Ela mudou pouca coisa, acho que comparado com o que era da sua época. Tem ela V2, mas também não muda muito. Eu não sei se ela tá despertada ou se não tá. Tipo, eu despertei ela, mas eu não sei se ela tá ativada, entendeu? Uhum. Aí depois a gente tem essa daqui. Que é a pior fruta, na minha opinião, no jogo. Por que a pior fruta? Não, não faz nada. Amor, essa é a fruta que você ganha as asas. Aí você tem esse ataque. Esse aqui. E você voa. E daí você faz isso aqui, ó. Uhul. Gostou? Ela é mais bonita do que funcional. Ela é uma porcaria. Bom, depois a gente tem aqui a nossa querida Ice, né? Que eu acho que a Ice, ela não mudou também, né? Muita coisa. Eu acho que ela sim, eu tô com ela despertada, né? A gente... Ah, não, ela mudou sim. A Ice mudou sim, tá? Aí a gente tem o Glacial, ó. Tem o Frozen Dragon, que é esse ataquezão, ó. Ficou bem mais bonito. Bonitinho. A gente tem a locomoção, ó. Você pode ver que até a cor do gelo mudou, né? Ó. Cor do gelo? É, tá mais clarinho. Parece que tá muito mais rápido. É, que essa daqui é a V2, né? Ah, pode ser por isso. E daí a gente tem a última habilidade, que é o Zero Absoluto. Continuando, continuando, a gente tem aqui... Cara, sério que eu não tenho essas frutas aqui compradas? Meu Deus do céu. Tô precisando pegar o cartãozinho da Laura emprestado. Ela nem nega. Então, né, galera. Aí a gente tem a Sandy aqui, que essa daqui também não mudou. É... Teve a V2 dela. Não mudou basicamente nada, tipo... Ela teve algumas mudanças, assim. Tipo, pouca coisa, mas não mudou nada. Então, não vou nem... Não vou nem ficar, né, fazendo muita... Muita novidade nela. Depois a gente tem aqui a Dark. Eu também não vou comer a Dark, porque ela não mudou muita coisa, tá? Então, tipo assim, já te adianto que ela não mudou. Então, eu vou até guardar ela aqui. Porque, né, a gente só tem uma. Então, a gente, assim, tem... Tem que ser alguém esperto, né? Tem que usar das proveniências aí que a gente tem. A Diamond também não mudou nada. A Light, ela também não mudou nada. Mas como a gente tem ela comprada aqui, ó. Aí fica mais tranquilo. Ah, a única coisa que ela mudou foi esse ataque. Não sei se você viu ali que eu joguei. Que agora, tipo, é como se fosse um... Um raio laser. Que você fica, tipo... Sem parar, ó. Essa daqui é uma habilidade que você gostaria, ó. Você fica segurando, ó. Tá vendo? E ele fica tirando. O que que achou? Sai do cajado? Não, é porque é espada. Mas eu acho que sai, porque fica na mesma mão. Ó, vamos ver. É, sai. Ele tira o cajado pra frente, ó. Exato, exato. Bom, depois... Ah, legal. Não é assim, tipo... Ah, que incrível. Então, ela é como? Uma legalzinha. Bom, aí depois a gente tem aqui a nossa querida borracha. A borracha também mudou um pouquinho, né? A borracha mudou. A gente tem o canhão, né? Que é o ataque, ó. Ficou mais bonito. A gente tem o smash, ó. Ele vai jogar o pesão lá pra cima e bater. Depois a gente tem o rush, que é esse ataque, ó. E a gente... Isso é ridículo. E aí a gente tem o slingshot, ó. Que a gente estica, vai até lá e se joga. Ui! E você percebeu que eu tô com a asa ainda? Então, não sai? Eu tenho que morrer pra sair. Bom, depois a gente tem a transformação, que é a segunda marcha. Aí mudam um pouquinho os ataques, ó. O ataque fica assim, o outro fica assim. E esse daqui fica mais rápido, ó. Não dá nem pra ver os braços, ó. Tá vendo? Tá vendo. Continuando, a gente tem a barreira, que não mudou, né? Isso daí eu já te adianto. A barreira não mudou nada. A gente tem a ghost, que essa sim mudou, né? Que ela virou a ghost, né? Antes era revive. Agora a gente tem o ataque, que é o cheve. Que é esse ataque aqui, ó. Que a gente vai. Fica o espírito ali. A gente tem o espectral realice, que é esse ataque aqui, ó. Que dá o gritão e dá dano. A gente tem o cry is the word, que é tipo um gritão que fica dando dano. Eu tenho que segurar também. E esse aqui é o mais legal. Que é o Gust Buster. Ele ativa uns gemes, ó. Tá vendo? Que eles vão bater. Ah, tipo clone. É. E se eu usar a habilidade nele, tipo... Se eu usar as habilidades enquanto eles estão vivos, eles reproduzem a minha habilidade, ó. Vou esperar eles reviverem ali. Pra eu te poder mostrar. É que demora um pouquinho, né? Então assim... Mas é uma fruta bem legal. Ah, o Z, se você passa por ele, ó. Ele congela, tá vendo? Mas, ó. Legal. Vou ativar aqui os meus fantasminhos, ó. E usar as habilidades. Olha eles usando lá, tá vendo? Caraca. E dá dano à habilidade deles também? Dá. Só não tá dando dano agora, porque como eu te falei. Eu tô com dano em espada, né? Não, sim. Mas ele daria dano. Daria aí bastante dano. Aí a gente tem a magma, né? Porque não mudou muita coisa também. Coisa simples. Coisa linda. Coisa básica. Deixa eu ver mais o que a gente tem aqui esperando pela gente. A Buda não mudou nada. A Quake não mudou nada. A Love. A Love, ela mudou bastante. Acho que comparado à época que você... Na sua época, tinha o Best Friend? Best Friend? É. Já você vai entender, ó. A gente tem o Heart Shot, né? Que é o Tiro do Amor. A gente tem o Cupid Zone, né? Que faz a zona do Cupido ali. Isso aqui fica dando dano, tá? Todo mundo que tá dentro desse raio toma dano. A gente tem esse daqui que... Se o cara tiver dentro desse raio e tomar o dano, ele fica apaixonado pela minha beleza. Ó. Aí a gente atira aqui, ó. Deu de ano. A gente tem aqui a zona do Cupido, né? Que como eu falei, ó. Fica dando dano. Ele tá ali dentro, tá tomando dano. E ele... Ai, a Love é muito bonitinha. E ele tem essa daqui, ó. Que faz ele ficar apaixonado por mim. Depois tem o Best Friend. O que é o Best Friend? Ele basicamente vai escolher um amigo meu, da minha lista de amigos, e vai invocar ele no jogo. Ó lá. No caso, invocou esse carinha. E eu posso pegar ele e sair pelo meu passarinho voando. Ah, gracioso. Gostei. Gostou? Gostei. E daí ele vai ficar comigo aqui. Ele vai ser meu amiguinho. Ah, fofinho. Fofito? Achou fofito? Aí a gente tem a String, que é a única coisa que mudou, na minha opinião, é a coisa... Ó, tem os ataques aqui, que não mudou nada. Mas mudou a melhor coisa. Olha isso aqui, amor. Ó lá. E, 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 e... Você tá cantando... Você tá cantando. O que? Não gostou? Não, adorei. Tô igualzinho o Homem-Aranha, né? Sim. É. Melhor fruta ever, só por isso aqui. Só por você voar e se sentir o Homem-Aranha. Exatamente. Então a gente consegue... A gente consegue virar o Homem-Aranha. A gente tem a... Meu, eu não comprei a Saldi, porque o Nicolas tinha me dado ela de fruta física, né? Pra economizar um dinheirinho, eu acabei não comprando ela. A Fênix também não mudou nada. Agora, a Portal foi uma fruta que mudou bastante, né? Porque, tipo, antes era a Door, virou o Portal. Agora, ela basicamente, o que que ela faz, amor? Ela dá esse dashzinho, dá esse clique. Na verdade, vamos fazer da maneira correta, né? Porque eu acho que tá meio ruim ali você poder enxergar, né? E, ó, agora que a gente dá o dash, né? A gente tem esse ataque, que a gente cria um... Que a gente cria um Portal. Caraca! É. E você vai de um pro outro? Vai. Acho que se você empurrar o inimigo, ele vai também. Mas tem limite de espaço? Tem, 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 tem limite. Aí, a gente tem o meu mundo. Na verdade, a gente tem o C, que a gente pode teleportar pra onde a gente quiser. Então, eu posso vir pro porto. Aí, a gente tem o meu mundinho, ó. Eu venho aqui, e quem for sugado pra essa bola, vem pro meu mundinho, ó. É o Tiduizo? É pique isso. Aí, pra você sair, você tem que pegar o Portal aqui em cima. Se eu sair, acaba pra todo mundo, e todo mundo é expulso. Mas se eu ficar lá e a pessoa sair, eu continuo lá, entendeu? Sabe o que eu tô pensando? Ahn. Como que o povo joga no celular isso? Pois é, né? E o povo joga? Caraca, gente. Vocês são muito guerreiros, cara. Pessoal, é. Isso quando o celular roda, né? Bom, e assim, a gente tem também a Blizzard, né? Que é aquela fruta de gelo que eu te falei, ó. Churiquém de gelo. Tem esse daqui, ó. Que sai rodopiano tudo. A gente tem a locomoção, que é um tornado, ó. Meia bomba também. A gente tem o Rolling Witch, que é esse ataque aqui, ó. Ui! Legalzinho. Ui! E daí, a gente tem o Blizzard Domain, que é esse ataquezão aqui, ó. Malado, ó. E fica dando dano. E fica dando dano. Parece que pega o mapa todo. Não, todo não, né? Só uma boa parte aqui. Só quase tudo. Todo não, gente. Só quase tudo. E assim, agora tem as frutas míticas, que são mais, assim, né? Importantes. Mas o vídeo tá ficando longo. Então, se vocês quiserem que eu mostre, faça um vídeo só mostrando as míticas, né? Que também são as mais daoras. Comentem aí. E antes, né? De eu ir. E antes que o pessoal me crucifique, eu esqueci de mostrar uma coisa, minha vida. A Ghost. Cadê? Cadê a Ghostezinha aqui? Ghost, 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 Ghost aqui. Ela tem uma passiva muito interessante. Porque, tipo, quando você chega na metade da vida, você não morre. Antes era uma habilidade. Não sei se você lembra. Agora, ó. Quando você morre, eu vou voltar com metade da vida. Fica vendo? E vai acontecer uma coisa. Meu Deus. Oxi. Oxi. Voltei como fantasma. E daí depois? O que acontece? Não. Agora, se eu morrer, eu morro de vez. Mas, tipo, a Ghost, ela meio que tem essa passiva que, tipo, eu tenho uma segunda vida. E como que você sai do fantasma? Agora, demora um tempo pra voltar, mas eu vou ficar assim pra sempre. Até eu resetar. Até eu vir aqui. Se eu vir aqui e resetar, daí ele some, ó. Aí eu volto ao normal. Olha, é porque você morre, né? Tipo, como se você tivesse morrido. É, e daí agora, tipo, se eu quiser, funciona de novo. Mas, ó, Marcia... Mara, que apelão isso. Ah, é. Mas, assim, gente, se vocês quiserem agora que a Laurinha veja o resto das frutas, vocês vão ter que comentar muito e deixar muito like que o Joãozinho vai fazer. E outra coisa, Laurinha, você tinha falado que o pessoal é guerreiro de jogar no celular? Vamos zerar aí o jogo eu e você no celular? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Ela fugiu. Gente, a Laura odeia. Odeia com todas as forças jogar no celular. Já foi uma briga pra ela conseguir começar a jogar no computador, mas no celular pra Laurinha não dá. Enfim, rapaziada. Eu esqueci de perguntar pra ela qual que foi a fruta que ela mais gostou. Enfim, quando a gente for ver das míticas, a gente pergunta.